Olha aqui, mãe, não tá precisando de um perfuminho? Olha, sabe que eu até tô, sabia? Sara, aqui eu tô... Vou te mostrar. Eu tô com um rolo com um cara do... Não fala pra mossi, hein? Mas eu tô me envolvendo com um empacotador do mercado, sabia? Mentira, calma, né? Ele tá querendo me empacotar. O quê? Então, olha, Sara, ele tem um fardo no meio das... Mentira! Meu Deus do céu, Sara! Cabeça balão? O quê? Eu não tô falando de sacanagem, tô falando da garrafa. Tá tampa na garrafa. Ah, tá. Meu Deus, esses são os perfumes. Nossa, tá tudo na revistinha. Tudo. Essa aqui você pode sentir. Meu Deus, é só você fazer... Passa, passa aqui, nos pontos certos. Meu Deus! Que Deus! Meu Deus! Que delícia! Calma, muito obrigada. Eu tenho que sair com essa licença. Vai comprar? Olha aqui, meu amor. Tá subindo. Sobrei, tia. Tu não ia pro shopping com a tua irmã? Eu ia. Mas, Marcos, eu queria só que eu carregasse as bolsas. Não sou boba. Tá, vamos pro mercado. Comprar as carnes? Não, carregar as bolsas. Oi, gente! Oi! Que delícia! Que delícia! Caraca! Que delícia! Vai em casa, né? Oi, gente! Falou de carne, chegou a vaca. Graça, mas respeito, tá? Porque essa daqui é a Mary Lady, a revendedora diamante da Jabuti. Sou tão feliz de estar aqui hoje. Mentira, porque ninguém sobe essa reladeira toda e tá feliz. Eu também tô tão feliz, revendedora diamante. Sabe por quê? Só hoje eu já vendi sete produtos. E qual é o meu prêmio? Um calendário? É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem! Negativo! A primeira vendedora aqui da comunidade, quando bater a meta, meu amor, vai ganhar sabe o quê? Sabe o quê? Um cruzeiro com acompanhante! O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, cruzeiro também não ganhou. Agora, encruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente, tá decidido, tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto, acabou, falei. Olha só! Tu não vai levar acompanhante não, Brana? Vou. Vou levar o Frávio. Frávio? Oh, 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 oh! Eu vou com ele, a gente vai... Tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, abre o braço assim, vou passar um limão porque eu tenho odor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nu, assim, no navio, né? Aí eu correndo nu, assim, meus peitos vão passar no mar, assim. Aí o baby shark vem, tururu, aí vem. Aí o Frávio passa balandando o mastro aqui. Ô, Graça, você para de se empolgar, tá? Porque esta viagem, esse cruzeiro, é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom? Ô, mãe, você tá baruca? Você sabe quanto é que paga? 3 mil reais. 3 mil? 3 mil reais? 3 mil? A soma em bolinhos de mil. Olha! 3 mil reais. Ô, mãe, isso aí é o dinheiro do Júlio Ceda, Brana, pra tu ir no mercado. Ai, gente, vamos passar fome novamente. Coitado, olha a minha fome. A gente não, porque eu vou estar no cruzeiro. Entre as ondas no mar, vamos dançar, vamos dançar. Entre as ondas no mar. Marraio! Marraio, presta atenção. Olha aqui, ó. Olha só. Eu tenho uma coisinha pra te dizer, ó. Marraia, o Marraia. Marraia querida, você não quer comprar mais um produtinho comigo? É isso, Sueli. Nossa, Sueli, não vai comprar, não. Porque ela vai comprar com a irmã dela, né, Marraio? Eu não comprei nada, não comprei nada. A vendedora atrás de mim não gosta disso não, hein? Vendedora pra mim tem que estar na frente pra gente bater uma meta. Eu acho engraçado que eu entro na loja e não tenho uma vendedora atrás de mim. Agora de segurança fica. Vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Querida, olha só, Geraldo. Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria. Alabasta! Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó. Segura. Aqui, ó. Aqui, segura. Aqui, ó. Olha só. É durinho, ó. Não precisa, não. Não quero mais, não. Não precisa, não. Oi, meninas. Oi, pinhadinho. Trouxe o shopping. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Sai, não quero vaca aqui dentro. Vaca? Não, não pra você. Vai, cara. Vai. Manda te liga, comigo não. Quer ser rainha que eu te amo não chantação. Manda te liga, comigo não. Quer ser rainha que eu te amo não chantação. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Muda a mostra, ó. Esse cheiro é pra graça patchouli. Sabe o que é, Dona Graça? A gente tava pensando melhor, né, amor? Tava. E a gente tá achando que a gente vai comprar o perfume lá fora. É que eu só gosto de perfumes, assim, de mercadoria, em geral, né? De alto nível. Ah, alto nível. Tá com o Michael Cardiquet e tal. Para. Calma, amor. Para. Ah, para, corra. Humilhar, assim, na frente dele. Olha aqui. Vem cá, vim cá, Júlio Ciara, vem cá. Vou te mostrar aqui, ó, essas amostras... Essas amostras aqui é bem qualidade, sabia? Tem qualidade pra cacete mesmo. Não, não, é sério mesmo, é sério mesmo. Mãe, é. Não, 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 não. Presta atenção, mãe Júlio César vai comprar, sim, perfumes, mas vai ser comigo, porque eu decidi que também serei uma revendedora jabuti. Que demônia. Mãe! Se todo mundo virar revendedora, quem é que vai comprar na mão de quem? Mas, mãe, presta atenção, eu tenho experiência com vendas. E você acha que eu não tenho só palhaça? Você acha que eu não tenho isso? Eu vendo vaga de fila no banco. Porque eu faço isso pros aposentados, porque os velhos não conseguem ficar em pé, porra. Aí eu vou, fico lá pra eles, só que eles nunca me pagam, porque o aposentado não recebe. É verdade, poxa, que trabalhou, mãe. É, por isso que eu não tenho que vender perfume. Amor, amor, dá o seu cartão, por favor, que eu vou lá me inscrever. Claro, amor. Ah, mas escrever? Obrigada. Tá te escrevendo o olho da rua, os dois. Mãe! A bicha nova e a bicha velha. Que isso, mãe? As duas gerações das bichas, pode ir, amor. Isso é enxotamento, mãe. É um enxotamentão aqui, ó. Você tem que... Não pode nem colocar pra fora. Nossa! Bota filho pra fora. Eu vou colocar. Vai embora, vai. E se eu não colocar eles pra fora, eu vou colocar a minha chubaca, pô. Pera, amor de Deus. Tu quer ver? Não! Tu quer ver? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai. Quer mais? Quer mais? É com muito orgulho que eu entrego à minha irmã esse kit. Parabéns, amor! Parabéns! Parabéns! Que alegria! Obrigada, querida. Oi! Eu trouxe o seu prêmio da seguramenta! Já chegou o teu prêmio, mama! Que você vai amar. Tá bom. Fecha o olho. Ai, que emoção. Que emoção, né, amor? Credo. Mas é uma garrafa plástica. Vem cá, amorzinho. Vem cá, Michael. Preste atenção, amor. Eu tô achando alguma coisa estranha. nessa história. Preste atenção. Como é que uma pessoa dá um cruzeiro vendendo perfuminho? Olha que eu não tinha pensado. Ô, ensina-me a viver. Deixa de ser burra, né? Ô, Michael, não liga pra ser invejosa. Eu tô falando não. É invejosa? É invejosa. Rala, comandada! Bem, eu quero dizer que eu desejo a todas as inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Como essa música eu te viu? Amor tá... Beijinho, Felipe. Beijinho. Oi, amor! Amor. Um abraço, cara! Um abraço, cara! Um abraço, amor. Que foi? Que foi? Estou toda dura aqui. Tô todo meu pescoço, porra. Olha aqui, Michael. Tô falando contigo apesar de tá olhando pra cá. Olha pra cá, Zé Ossun está... Ai, consegui. Olha aqui, tô chateada com você, porque eu sempre te dei tudo do bom e do melhor em fartura. Sim, fartura, de chinelada e pescotapa, né, mãe? E você, Sara, que era aí, era corretora e agora revendedora? E você, dona Graça, que era pedinte, hein? É, mas eu era pedinte porque era hobby, tá? Eu fazia por prazer. Tá, e eu era corretora por quê? Fazia por prazer. Por gente que tem isso, né? Olha só, gente, vamos parar com isso? Mãe, pelo amor de Deus, para com esse negócio quanto a tempo. Mãe, a gente nasceu pra pedir. Não, eu nasci pra pedir, tu nasceu pra assustar. Ô, mãe, eu tô falando sério, a Sueli já vendeu hoje mais de 10 kits de perfume. Isso é verdade. É ela que vai bater essa meta, gente. Meta-se com a sua vida. Ai, meu Deus. Eu estou ligando pro banco, eu estou ligando pro banco. Liga. Eu vou falar com a minha gerente. Querida, eu sou cliente prime. Entendeu? Tá na musiquinha. Tá. É assim mesmo, né, amor? Gente, mas demora. É, grande pra cacete. Pediu agência. Bota aí. Minha agência é muito grande. Gente, muito dígito. Agora minha conta. Pronto. Nome todo. A gerente já tem... Alô? Juliette. Juliette. É a minha gerente, Juliette. Juliette, você poderia fazer uma TED pra mim? Eu não quero DOC. DOC demora 24 horas. Eu quero que você transfira tudo da poupança da Chubaquira para a minha conta corrente. Obrigado, passar bem. Mãe, o dinheiro da poupança era pra Chubaquira fazer carteira de motorista. Eu vou fazer carteira de trabalho. O quê? Ela vai trabalhar pra me ajudar com as despesas na casa. Coitada da Chubaquira. O que ela vai fazer pra garantir o futuro? Macumba. Ai, que derrota! Oi, amada! Foi aqui que pediram perfume. Gente, mas ela vem de BRT? Passa tudo em perfume no cartão. É débito. É débito, tá? Ok? Me manda um compra-fonte por e-mail. Qual seu e-mail, mãe? É graça.com.br Não tem que ter em mim, mãe. Obrigado, viu? Não falei? Que eu não entro pra perder. Gente, então não devia ter vindo pra esse mundo, né, mami? Porque nascer é perder. Ah, Patrícia é poeta. Então eu vou lá na sede pegar os seus perfumes e o seu prêmio. Já volto. Tá bom, Marileide. O prêmio? O prêmio do prêmio? Claro. Claro. Eu não acredito. É muito prêmio. Do seu. Meu Deus. Tá fodido. Não sei. Não sei. Tá gritando óleo. Marileide. Para! 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 O que é? Para! Para! Pelo amor de Deus, gente. Agora que a mulher me entregar o prêmio, não faz nada com ela. Por favor. Gente, vocês não sabem. Essa Marileide é uma farsa, essa vaca. É o quê? A menina deu agora no jornal. Ela usa o nome da empresa para roubar a todo mundo, graças a Deus. Gente, eu tenho uma bomba. Vocês não sabem. O quê? Que Marileide é uma farsa. Como é que você sabe? Onde tem geral, a gente sabe tudo, né? Isso é verdade. Mãe! O que é? Só arruma merda mesmo, né? Ah, então a mulher só arruma o quê, então? Marraia. Por favor, né, mãe? Por favor. Entra a Marraia. Calma! Cadê a mulher que tava aqui? Cadê ela? 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 Gente, calma. Gente, calma. Não tem problema que agora vai acabar como tudo acaba no Brasil. Como? Como? Em funk. Ah, tá. Aí sim. Eu tenho uma segunda revelação para fazê-la. Qual? Qual? A Marileide não é revendedora. Não? Não é? Ela é a Valesca Pouposuda! Valesca! 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 Valesca!